Isso aí, eu tenho o nome dos três criminosos, deram o tiro na mão da mulher, espancaram o coronhado no rosto da senhora de idade. O estado dela é delicado, mas só, só mesmo Deus na causa, porque a polícia toma uma providência. Coronel Dilson Júnior, por gentileza, mande uma equipe lá, delegado Alberto Teixeira, esses caras não podem tocar o terror em pessoas que não tem o apoio da segurança pública no Marajó. Daqui a pouco eu vou conversar com o Marajó, aqui comigo, e ele vai ver, está recido, essa brutalidade lá no Lavrado. Território pela paz, ele está falando, o Aleixo, é? Quem é o delegado da cidade mais próxima, pode ir lá, porque tem um muro, o muro que o campo quer possuir, tem um muro, é tão difícil, não. É, lá é a fronteira, o Alvarado é a fronteira, é de Cachoeira e Santa Cristina, em Cachoeira. Qual é a cidade mais perto da Vérsia? O mais próximo seria Cachoeira, vou morar ali. Mas é de três horas, não tem? Não importa, aqui é grande o nosso estado. O meu delegado, ele foi eleito, ele foi eleito, ele mora a 150 quilômetros da cidade, não dá pra lá. Então a polícia tem que ir lá, não está com a Vérsia. O delegado é bom, o delegado da Viva hoje. Então agora eu vi o áudio, mas logo eu ia falando do delegado interior, o delegado Juteu Bé, está tentando, o delegado Juteu Bé, está tentando, o delegado Juteu Bé. Ouça esse áudio, por favor, pode. Para o meu quarto, eu repirava todas as roupas, eu de dentro para a penteadeira, eu tinha uma roupa jogada pelo meu chão. E em cima da penteadeira, eu tinha uma importância de 120 reais. Eles levaram e não conseguiram cuidar mais nada, porque eu acho que eles queriam dinheiro, e mataram minha mãe. É só isso que a gente sabe. E lá eles são uma quadrilha, eles trabalham com o rolo, com o rolo. Isso fica na localidade do Labrado. Não, atenção não. Eu tenho o nome dos caras, para serem, para serem, poxa vida, poxa vida, vou enlouqueceria, cara. Tem o nome dos três, eu não posso ver aqui, não pode mostrar ali, mas tem o nome dos três bandidos. Aí o Calixto vai me dar o nome dos três, porque é pronunciado, o outro vizinho mandou, dizendo, o nome dos bandidos. Hoje a gente tem que ajudar a sociedade aqui. Pelo amor de Deus, ele deve ter lá, ele está guardando o Sérgio Chaves, entendeu? Ele vai ler, vai me afinar e vai me dizer. Eu vou já dar o nome, delegado. Dos três ordinários que invadiram essa casa com essa mulher de idade, sozinha, tentando sobreviver para um pequeno comércio. Eles queriam dinheiro, trocados e estiraçados. Três bandidos que transformaram o chefe das quadrilhas de lá de dentro. São esses três que tocam o terror do Labrado. Entendeu? Nós temos o nome dos três. Entendeu? E um detalhe interessante, Joaquim, dá para fazer uma operação conjunta entre as polícias civis, de ponta de pedra de cachoeira e a polícia militar. Se os caras são todo isso e mais alguma coisa, é bom você já ir preparado. Não, estão todos armados. Pois é. Estão todos armados. Fala isso. São três autos. Mas fala isso. Fala o nome dos três. Eu não vou conseguir falar. Entra cá. Entra cá, vem. Mas até o final do programa eu vou dar o nome dos três. Delegado, porque quando o senhor chega lá, as pessoas se retraem. Não querem falar o nome do delegado, professor. Não querem falar o nome dos bandidos. Então, por favor, eu preciso falar. Então, alguém pega meu sábio quando eu saio daqui e manda para o delegado, por favor. Olha, eu tenho um recado agora para você que está a mandar a polícia de custódia no inferno. É, porque gera um tiro na mão dessa senhora. Uma senhora trabalhadora, que tem um pequeno comércio. Que era um coronhada, pontapés. É que eu não posso mostrar foto de mais íntima dela. O lugar onde estão os roxos. Eu queria que vocês entendessem isso. Se é minha mãe e seus três canais, ou um parente meu, eu te juro que eu ia pedir licença. Ia passar uns três, quatro dias aí. Só isso que eu precisava. Ele não ia levar ninguém, eu ia sozinho para pegar vocês. É brincadeira. Então, mas eu tenho o nome dos três. Se a polícia quiser, nós temos na rede social o nome dos três. Em Castanhão.